Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. Hoje com uma dica rápida também, bem legal pra você aproveitar. Aí no seu bordado, pra você riscar alguma coisa em tecido, pra fazer patchwork, por exemplo. Não só bordado, você quer riscar algum tecido escuro e não sabe como. Essa é a dica de hoje aqui no canal. Então, como você pode fazer? Você pode riscar no tecido escuro, preto, azul escuro, marrom, jeans, usando carbono branco pra tecido, que você compra em papelaria. Que eu já usei várias vezes. Quando tem risco pronto já, eu acho legal usar o carbono pra sair certinho. Como eu faço bastante pingente, então, eu gosto de desenhar as flores, alguma coisa, a mão livre. Então, não dá certo carbono. Então, eu achei esse lápis na papelaria, que eu vou deixar a marca aí pra você, pra você, caso você encontre aí na sua cidade. Mas pode ser um outro tipo de lápis branco também. Eu fui na intenção de comprar um lápis branco, igual lápis de cor mesmo, só que não tinha. Daí ele me vendeu esse daqui, que é meio pastel, ele é bem legal e ele parece que é um giz em forma de lápis. Quando você desenha, ó, vou fazer um coração aqui, ó. Coração, mão livre. E só de você manipular ele, ele já vai saindo, ó. Você passa o dedo, ele já vai apagando. Então, é legal, porque enquanto você vai bordando, o risco já vai saindo. Não ficando a marca depois e você tem o direcionamento de onde você pode bordar, ó. Que legal. Só de você vir aqui em cima ou com uma borracha até, ó, que legal, ele já vai apagando. Eu vou deixar a foto do lápis, a marca dele, lá no meu site, tá na descrição do vídeo, o link, pra você clicar e ir lá conferir. Fica a dica de hoje pra você, de como riscar num tecido escuro, que pode ser com carbono branco ou esse lápis bem legal, que parece giz, que dá pra ver bem legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o joinha, comenta se você gostou dessa dica aí embaixo. E se inscreva no canal pra sempre ver as novidades e ideias aqui do canal, Ideias da Dica. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.